Estamos de volta aqui no Muito Mais, na telinha da Band, nessa manhã de sábado. E olha, você participa do nosso programa fazendo uma selfie. Tô eu e aí, a vida aparecendo agora no seu vídeo. E você faz uma selfie colocando a hashtag eu tô no muito mais. É simples. E bosta nas suas redes sociais. Ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, com a hashtag eu tô no muito mais. Curte lá nossa página, facebook.com.br muito mais Band, e no Instagram, arroba muito mais Band. Enquanto a gente tava no break, o vídeo tava me contando aqui, que fez uma peça chamada Baião de Dois. É verdade. Baião de Dois comédia em dose dupla, né? Porque é uma peça feita só com dois atores, e são seis esquetes diferentes, são doze personagens que a gente faz nessa peça. Então é uma misturaiada. É bem o Baião de Dois, né? Muito bom. Nesse momento o chefe tá colocando o arroz na panela. Esse arroz já tem que tá pronto, né, chefe? Então, tem dois modos de fazer essa receita. O tradicional, você cozinha o arroz no caldo do feijão. Então você cozinha o feijão, coloca já na mistura das carnes, daí você põe o arroz cru, e ele vai fazer a coxão no feijão. Certo. Às vezes sobra aquele arroz do jantar passado, você pode pegar o arroz também, pronto já. É, já pega ele pronto, já faz a mistura, ele vai dar um sabor especial também. E pode ser com arroz integral? Pode. E daí você tem que maneirar nas carnes daí, né, pra ficar mais light. Mas arroz integral, outros tipos de arroz também, dá pra usar também. Ô Vida, você falou de dois personagens. Dá pra fazer um checklist rapidamente aí desses 18 que você tem? Ai, eu, olha, eu tenho o Zelão, que é o namorado da Alfrásia, que bárbaro o Zelão. Eu tenho a Severina, que é casada com o Zelão, porque ele traiu a Severina com a Alfrásia, só que a Alfrásia não sabia que ele era casado. Tua coisa! Severina tem 18 filhos e tá grávida, e ela fica numa alegria, que ela diz que é benção de Deus. Eu tenho a Paloma, que é uma argentina. Eu tenho a dona Zizi, a avó da Alfrásia. Eu tenho o doutor Botelho, que é um delegado gay. Eu tenho a madrasta da Branca de Neve. Madrasta da Branca de Neve? Que eu faço, que é mineira, essa madrasta é mineira. Ela entra no palco, ela fala, espelho, espelho, meu, existe alguém nesse mundo que gosta mais de pão de queijo do que eu? Quem mais? Tem a mãe Maria de Fátima, já falei. Tem a Carmela, que é uma italiana maravilhosa, vendedora de tranqueira. Faz um pedacinho. Então, ela me vem vindo de um produto, mas ninguém compra, então eu fico conversando com as pessoas, porque eu quero mesmo sair de casa. Porque depois que meu marido aposentou, eu conheci o inferno de perto, sabe? O Genaro dentro de casa é um inferno, ele fica andando com aquele carção vermelho, com os fundilhos pendurando, sabe? Arrastando o chinelo, eu tenho vontade de matar ele. Essa é a Carmela. Legal. Depois, a gente lembra, ele me pegou de sopetão agora, pra lembrar de tudo. Posso fazer uma outra pergunta, se você lembrar, você vai me responder? Ah, é a Sarah Goldman, que é culinarista. Como é que é? Que ela tem um programa no Televisão de Arte Culinária. Aqui, ó, agora. Sim, mas o meu programa se chama A Cozinha Maravilhosa do Sarah, não é? Fazemos receitas econômicas, práticas, variadas, e depois na minha cozinha você aprende tudo direitinho, tem que estar tudo muito limpinho, não é? Vamos aproveitar, então, que a Sarah, a culinarista, tá aqui no nosso programa. Chama você, Sarah, relembrando a receita. Então, agora vamos relembrar a receita, não é? Em uma panela, refogue o bacon, pó manteiga, acrescente a cebola, o alho, a calabresa. Depois de refogado, coloque o feijão, ajuste o sal, adicione o arroz e mixa, coloque o queijo e misture. Acrescente o cheiro verde e o coentro. Bom apetite! Muito fácil essa receita de hoje, hein, gente? Você já pode conferir essa receita completa e todas as dicas do nosso chefe no facebook.com parra cozinha com o Brasil oficial e no Instagram, arroba cozinha com o Brasil, tá certo? Chefe, já deu todas as dicas de hoje e agora é a hora da verdade. Ai, eu não vi a hora de você parar de falar pra eu poder comer. Então vai, agora é a hora. Isso aqui está tentador demais. Então vai, enfia o pé na jaca. Um vaião de dois, tá bom? Posso comer também? Deve. Enquanto a vida vai comer, eu também. Chefe, por favor, dê mais uma dica pra gente encerrar. Suave, tá tudo de bom. Olha, eu acho que como é um prato nordestino, pesado, que dá uma sustância, eu acho que uma pimentinha vai bem. Ai, eu quero. Quem gosta de pimenta, eu acho que esse prato combina muito com pimenta. Ó, pra você fazer em casa, seu baião de dois tem, olha aqui pra você, um presente. Ai, que legal. Um kit da ComBrasil pra você, vamos virar pra quem está em casa também enxergar. Olha aí. Você fazer o baião de dois em casa. Maravilha. E os produtos da ComBrasil, um kit especial. E também tem um kit da Raiz Latina. Ah, isso é maravilhoso, porque estou tentando ficar loira. Então pronto. Estou tentando. Vivi Romanelli esteve aqui no programa e disse que é difícil ser loira. Ela falou que é, viu, ela disse que não sabe o que é. Ela falou, ó, com a frase já estava aqui o dia que ela veio. Uma loucura. Bom, vida, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Meu amor, eu que agradeço. Foi ótimo. Agradeço você, obrigada, chefe, parabéns, viu. Muito legal. Gente, você continua acompanhando a gente no facebook.com.br. Muito mais band e no instagram. Arroba muito mais band. Às quatro da tarde, nós estamos ao vivo na Estéreo Vale pra você com muito mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muito mais com Abel Freitas. Oferecimento Raiz Latina. Promovendo a beleza e realizando desejos. E com o Brasil. Mais de 50 anos, a preferência da família brasileira.